Eu estava num curso em São Paulo e foi apresentado um empreendimento que estava sendo construído ao lado do local que eu estava tendo o treinamento. E aí pediram para apresentar. Gente, quando eles apresentaram, eu olhei assim, eu disse, é isso, é aqui em São Paulo. Aí eu estava com outras pessoas do mercado imobiliário, de Balneário Camboriú, de vários cantos diferentes. E eu peguei as fotos dos empreendimentos de João Pessoa e saí mostrando com o maior orgulho. Eu disse, gente, isso aqui é João Pessoa. Isso aqui é aqui em São Paulo. Aí me chamaram para ir lá conhecer a maquete, conhecer não sei o que. Eu nem fui porque eu disse, é homem. Eu conheço coisa muito melhor. E o metro quadrado dobrava. E o metro quadrado bem alto. Era até apartamentos flats também, numa localização que era perto de hospitais e tal. E assim, eu olhei assim, nada a ver com o que a gente entrega aqui. Gente, e é São Paulo que tipo assim, para João Pessoa, né, está bem diferente, né, com, vamos dizer, o porte, né. Estava, né? Por isso que eu disse que a engenharia aqui em João Pessoa, não sou da Constituição Civil, então não estou dizendo que eu estou puxando a bola para mim. Mas você que teve a percepção do Estado, percebe. É algo fantástico que está acontecendo na sociedade. É algo fantástico. E eu digo muito para os meus clientes, a hora é agora. É. A hora é agora. Uma oportunidade. Eu disse que...